Qual é galera? Hoje nós vamos remover a conta Google do ASUS Zenfone 4 Selfie Pro, o ZD552KL no Android 7.1 Bom, muito fácil, vamos baixar apenas um app, deixa eu mostrar para vocês se está bloqueado Vamos se precisar de conectar na rede Wi-Fi com acesso à internet, beleza? Para a gente baixar esse aplicativo aí Está bloqueado, conectado a rede Wi-Fi, nós vamos voltar aqui para a tela inicial Aqui na tela inicial nós vamos clicar nessa engrenagem aqui, aqui em cima do cantinho, embaixo da bateria Vamos vir na última opção, TalkBake, a gente clica aqui em TalkBake, vamos ativar o TalkBake Ok E aqui nós vamos fazer um L na tela O TalkBake é um leitor de tela usado principalmente para pessoas com deficiência visual parcial Beleza? A gente faz esse L na tela e vamos selecionar o configuração TalkBake Seleciona um e dá dois cliques para poder abrir Vamos fazer o L novamente E aqui seleciona, pausar feedback, dois cliques para desativar Seleciona ok, dois cliques e desativa Opa, parece que não foi TalkBake suspenso Gente, celular alto, meu Deus Bom, aqui nós vamos descer até essa antepenúltima opção aqui Ajuda e feedback, vamos dar um clique para poder abrir E aqui vamos abrir essa primeira opção aqui, usar código morse Se não tiver essa opção de vocês, só vocês digitar aqui na barra de pesquisa, usar o código morse E abrir a opção aí Show, vai abrir o vídeo do YouTube aqui A gente dá um play aqui Seguinte, quem estiver fazendo e não estiver abrindo aqui o YouTube, pedir para atualizar Vou deixar na descrição aí como fazer um hard reset nesse aparelho Só dar um hard reset, tá galera Dar um hard reset e a primeira vez que você for abrir as configurações Vai abrir a opção do YouTube Beleza, tá? Não tem erro Fiz o teste aqui, show Aqui no YouTube a gente vem aqui No título aqui do vídeo, ó A gente clica no título Que aí já vai direto para o Chrome Beleza? A gente aceita e continuar Próximo Não obrigado Aqui a gente vai digitar aqui na barra de pesquisa mesmo Aqui na URL Vamos digitar o seguinte, ó Perintech.blogspot.com E ir Aqui no teclado Vai abrir o nosso blog aí A gente clica em leia mais A gente desce aqui, ó E vamos baixar esse aplicativo aqui, ó Remote 1 APK Deixa eu fechar aqui o tradutor Pode fechar com um xzinho aqui, ó Já pediu para abrir direto Continuar Permitir Esse aqui é um outro aplicativo que baixa junto com o arquivo, tá galera? A gente tem que clicar aqui em cima no azulzinho, ó Remote GSM Aí Pronto, iniciou Deixa eu fechar aqui Tem que fechar aqui para vocês darem o OK no download, ó Aqui no tradutor, tá vendo? A gente fecha aqui, ó, e agora pede permissão para o aplicativo A gente clica em OK Aí ele vai começar o download Se a gente quiser ver o andamento do download, ó Três pontinhos aqui Ó, downloads É um arquivo relativamente grande, né? Para um APK Dependendo da internet aí pode demorar um pouquinho A gente aguarda ele baixar aqui Que a gente já vai fazer o download dele Assim que ele terminar de baixar A gente já pode instalar ele Só que a gente não vai abrir ele, tá galera? A gente instala e dá um concluído Não vamos abrir esse arquivo Beleza? Se não me engano o arquivo tem... Parece ali, né? 28 MB Isso mesmo, pronto, ó Já até apareceu aqui, ó Abrir Pode clicar aqui Pode abrir ali, tá? Ou clicar no... No nome do aplicativo Aqui configuração bloqueada A gente vem em configurações Descemos aqui, ó Fontes desconhecidas A gente ativa Ok A gente volta Ó Aí voltou para os downloads Que foi onde a gente parou A gente clica No aplicativo Ó lá, o Remote 1 E agora próximo Instalar Show Aqui a gente dá um concluído A gente fecha aqui os downloads Vamos vir aqui na aba Aqui, ó Vamos voltar para o nosso blog Aqui, ó Arquivos FRP e APKs A gente volta para o nosso blog E vemos aqui na opção aqui de baixo Open Settings A gente clica aqui Vai abrir direto as configurações Aqui nas configurações Descemos até em segurança A gente clica em segurança Descemos aqui, ó Em... Administradores do dispositivo A gente abre aqui E desativa, ó Tá vendo? Se você estiver desativado Só manter desativado O meu tá ativado Então, ó Desativar o administrador Desse dispositivo Vou voltar aqui Só conferir se desativou mesmo Porque às vezes ele ativa sozinho Foi Agora a gente vai em apps Ó Quadradinho aqui Tá vendo? Apps Os três pontinhos aqui, ó Clicamos E na segunda opção Mostrar sistemas Aí ele vai mostrar Todos os apps dos sistemas Vamos procurar por Gerente De conta Google Opa, passei aqui Cadê tu? Aqui, ó Gerente de conta Google Esse arquivo aqui Em cima do Gmail Com 8kbytes A gente clica aqui E vamos desativar ele Desativar a app Nós voltamos E vamos aqui agora em Opa, desci demais Play Service Cadê, cadê, cadê? Tá logo embaixo dele aqui, ó Google Play Service Esse arquivo aqui De 70,02 MB A gente abre E desativa ele Desativa a app Agora a gente volta Volta mais uma vez Cuidado pra não voltar demais aí E vamos vir aqui em contas Adicionar conta Google Tá vendo? Apareceu o Google Esse G minúsculo aí Google E aqui nós vamos Cadastrar uma conta Google Em que tenhamos acesso, tá? Pode ser pessoal de vocês Se quiser Qualquer outro aí Vou cadastrar a minha aqui rapidinho A gente clica no ir no teclado Sempre no ir ou em próximo, tá? Concordar Pra efetivar o login Ó, vai aparecer esse erro aqui, ó Remote 1 parou Beleza? A gente dá um clique Em qualquer lugar na tela Aqui a gente vai abrir, ó A conta que a gente criou A conta do Google aí A gente vai clicar aí na conta Ó, e vai estar Essas opções pra sincronizar A gente ativa Todas elas Ó Permitir Permite Permite todas elas aí Show Agora a gente volta Voltar mais uma vez aqui Volto Cuidado pra não voltar demais E vamos voltar em apps A gente vem aqui, ó Apps Mesma coisa Três pontinhos Mostrar sistema Vamos procurar Os dois apps que desativamos Que é o gerente de conta Google E o Google Play Service Ó Gerente de conta Google A gente vai ativar Volta O Google Play Service Vamos ativar também E aqui a gente vai reiniciar o aparelho, tá? Voltar tudo não adianta Tem que reiniciar Show O administrador dispositivo Pode deixar desativado lá Não vai fazer diferença Aqui agora a gente reiniciou o aparelho Se aparecer o talkbay aqui, galera, ó Só dá um sair, ó Seleciona e dois cliques pra poder sair Né? Deixa eu ver se ele ficou ativo aqui Ó Tá ativo Se tiver ativo aí Vocês fazem o L na tela E só vem aqui, ó Pausar feedback Um clique Dois pra desativar Um Dois aqui no OK Desativamos, beleza? Vamos desativar ele aqui normal Avançar Tá na nossa conta Wi-Fi aí Configurar como novo Tá indo Conta adicionada A que a gente cadastrou lá Próximo Galera, quem puder se inscrever aí, tá? Deixar o like Pô, gratidão, hein? Só força Vai ajudar demais a gente aí Aí, serviço do Google Demora um pouquinho lá mesmo, tá, galera? Aquela opção lá carregando Demora um pouquinho mesmo Concordar Próximo Não, obrigado Não, obrigado Não precisa de configurar Ignorar de qualquer maneira Prontinho, galera Desbloqueado Lembrando que se for de cliente, né? Ir lá em ajustes E fazer a restauração de fábrica Pra poder tirar essa conta Que a gente deixou Cadastrado aí Show? Quem puder se inscrever Deixa um like aí Fortalece demais Galera, muito obrigado Por ter ficado até a final aí Tamo junto Até o próximo